Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você não fez o L, né? Mas deve conhecer muita gente por aí que fez o L e que já está começando a se arrepender porque está percebendo aí que o governo Lula não está conseguindo cumprir as promessas de campanha. Mas o que talvez você não saiba é que até a Globo News, que é um puxadinho do PT, está começando a se arrepender de ter feito L. É, tem vários comentaristas ali que já estão começando a criticar o governo, a perceber que a coisa não está indo bem e já estão ficando até com uma certa vergonha de ter feito L. E é isso daí. Então vamos mostrar aqui para você um trecho do programa lá da Globo News, onde o Merval Pereira, a Miriam Leitão e outros comentaristas ali estão comentando sobre o governo e começando a tecer críticas já contra o governo. Nem dois meses e meio é de governo, dois vezes e poucos dias, e o governo já está sendo criticado até pela Globo News. Mas é isso aí. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, seja bem-vindo aqui. Meu nome é Amaulio Oliveira, este é o canal Politizando, e vamos lá assistir o vídeo da Globo News. O Lula está cometendo os mesmos erros que o PT comete desde... Enquanto estava o Palocci, não. Mas depois do Palocci... Eu concordo com você, na economia ele está errando, na economia ele está errando. É impressionante. O Lula passou a campanha inteira sem um programa de governo. E ele sempre dizia, não, deixe comigo, eu já fiz, eu sei fazer. Ele perdeu um tempo enorme. Ele podia ter os planos todos que você está falando, ele podia ter montado. O PT não vai engolir um modelo que realmente equilibre as contas públicas. O PT quer gastar. Pois é, pessoal, como você acabou de ver aí, até o pessoal da Globo News, a Miriam Leitão. Quem diria a Miriam Leitão, que vem defendendo o Lula com unhas e dentes aí, está já começando a criticar o Lula. O Merval Pereira também, tecendo várias críticas ali. E a gente percebe que o pessoal já está ficando meio desanimado ali com o governo, meio envergonhado até, de ter que ficar passando pano para esse governo corrupto, essa bandalheira que é esse PT. Então, a coisa não vai ser fácil para o PT nem para o Lula. Você imagina se até a Globo News já está começando a criticar. E conforme as coisas forem acontecendo, daqui a pouco começa a criticar mais ainda. O Lula não vai ter vida fácil nesse governo e a coisa vai ser complicada. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve no canal, não deixa de curtir o vídeo aí, assim você me ajuda. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é como eu. Você não gosta dessa bandalheira do PT, você não gosta de corrupção, e você deve estar querendo um governo limpo, um governo honesto, com ética, com moral, para que esse país possa crescer realmente, o povo possa ter uma vida melhor, condições de vida melhor. E eu acredito que é somente com muita honestidade e ética que a gente vai conseguir isso daí. Então, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, e um grande abraço para você. Valeu, tudo de bom!